Sabe o orgulho que eu tenho quando eu vejo vocês, sabe, disputando alguma coisa? Seja um jogo de vôlei, seja um jogo de basquete, seja natação, seja o terofilismo, seja arremesso de dados, seja, sabe, no judô, eu acho uma coisa tão espetacular, sabe? A pessoa que tem um problema físico, ela levanta e fala, eu vou porque eu posso, e treina, isso é motivo de orgulho para qualquer país, isso é motivo de orgulho, o que vocês fizeram na França foi uma façanha, foi um epopeio que vocês fizeram na França, não apenas pela medalha, mas pelo clima que foi criado em torno do que o Brasil poderia representar na França. E aí